Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A Tua graça hoje eu quero receber, sem a bênção do Senhor, não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao Teu redor me faz lembrar, a multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar. É o Rei, a nossa frente está, é feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso Mestre Rei, vem aqui, tão perto se deixe encontrar. Diante do Rei dos Reis, todos os joelhos se dobrarão. Música É o Rei, a nossa frente está. É Jesus, o nosso Mestre Rei, vem aqui, tão perto se deixe encontrar. Diante do Rei dos Reis, todos os joelhos se dobrarão. Jante do Rei dos Reis, todos os joelhos se dobrarão. Jante do Rei dos Reis, todos os joelhos se dobrarão. Jante do Rei dos Reis, todos os joelhos se dobrarão. Jante do Rei dos Reis, todos os joelhos se dobrarão.